Vamos observar aqui os resultados da Petróleo Brasileiro, Petrobras, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, vamos começar aqui, base anual, 3T23 para 3T24, a receita subiu 3,8%, de 124 bi 828 mil para 129 bi 582 mil, ganho de 4 bi 754 mil, lucro bruto cresceu 0,4%, lucro operacional reduziu 2,3% e o lucro do período subiu 22,3% de 26 bi 625 mil para 32 bi 555 mil, margem bruta recuou 1,75 pp de 53,13% para 51,38%, margem operacional recuou 2,23 pp e a margem líquida subiu 3,79 pp de 21,33% para 25,12%, tudo certo aqui, apenas observação aqui em relação a redução aqui na margem bruta e margem operacional e a redução aí no resultado operacional também, vamos ver detalhes aí, TRE resumida, despesas, aqui no 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 6%, lucro bruto cresceu 9,1%, lucro operacional 38,5% a mais, e temos aquele prejuizão aí do 2T24, menos 2 bi 605 mil para o lucro aqui, 32 bi 555 mil, então a Petrobras está de volta aí, a margem bruta subiu 1,45 pp, margem operacional ganhou 8,42 pp e a margem líquida 27,25 pp a mais, de menos 2,13% para 25,12%, muito bom aí, vamos ver detalhes aqui, DRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 3,8% e os custos aumentaram 7,7%, como isso fechou um lucro bruto de 66,315 mil para 66,577 mil, aqui 78, arredondando, um ganho de 0,4%, as despesas, receitas operacionais, saldo negativo despesas, aumentaram 7,2%, como isso fechou um resultado operacional, menos 2,3% aqui, variação negativa, de 47,546 mil para 46,46 mil, redução de menos 1,015 mil, 0,84 mil, com o resultado financeiro líquido aqui, bem menor aí, 3T24, redução de 84%, despesas financeiras, de menos 9,760 mil para menos 1,561 mil, e o resultado antes dos tributos sobre o lucro, com tudo isso aí em cima, fechou 18,8% maior, de 37,786 mil, graças aí menores despesas financeiras para 44,900 mil, com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, lucro 26,760 mil para 32,676 mil, ganho de 22,1%, e atribuída aos sócios, subiu 22,3%, de 26,625 mil para 32,55 mil, tudo certo aí, vamos ver aqui alguns indicadores, pele baixou um pouquinho aí, então talvez aí abra um pouquinho mais de espaço, né, para a ação crescer um pouquinho com pele menor, vamos ver aí. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 6,49, valor da ação utilizado para os cálculos, Petra 4, R$ 35,51, e o pele está em 5,47 aí, no 5, né, tudo certo com pele aqui, PSR 0,92, levemente abaixo de 1, tudo certo também, e o PVP está em 1,18, estamos pagando 17% a mais aqui, ó, estamos pagando R$ 35,51 por uma ação que vale R$ 30,18, de acordo com o valor patrimonial por ação, múltiplo aqui 1,18, então 17,7% a mais, e o retorno sobre o patrimônio líquido está em 21,5%, um retorno bom aí, acima de 15%, tudo certo aí também, valor de mercado R$ 463,210,000 com dividendos 17,8% nos últimos 12 meses, e já anunciou aí mais dividendos, né, então já vai engordar mais um pouquinho aí para quem tem as ações da empresa, já anunciou também os dividendos aí, alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 244,319,000 com resultado operacional últimos 12 meses R$ 363,659,000, está em 1,5 vezes aqui, ok, tudo certo, pelo patrimônio líquido está em 62,1%, observando uma dívida líquida de R$ 244,319,000 com um patrimônio líquido de R$ 393,655,000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho, R$ 2024,00, lá em R$ 37,78, 2 de janeiro, e agora aqui nos R$ 35,00, então vem acumulando uma queda aí de 6%, observando aqui um pouco mais além, últimos 12 meses, alta de 1,69%, mais os dividendos aí, né, observamos aqui, estava lá em R$ 34,92, e agora está aqui nos R$ 35,51, uma leve alta, aí vamos ver, né, o petróleo aí, está muito legal, Brent, vamos ver aqui mais alguns números, fica bem claro isso aí, né, observando números, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 7,6% de R$ 124,828,000 para R$ 134,258,000, e o lucro subiu 16,6% de R$ 26,625,000 para R$ 31,042,000, margem aqui R$ 21,3 para R$ 23,1%. Aqui no T24, a receita recuou 12,3% para R$ 117,721,000, e o lucro recuou 23,7% para R$ 23,7,000, a margem aqui R$ 20,1%, do 2T24, a receita subiu 13,9% para R$ 122,258,000, e aí teve o prejuízo, né, menos R$ 2,650,000, tudo certo aí, estamos vendo aí a receita recuperando, já observamos aqui 3T24, vamos torcer aí então para voltar aí, né, brilhar mais um pouco novamente, e o lucro aí voltando também, vamos ver acumulado aqui, últimos nove meses, 2023 e 2024, janeiro a 30 de setembro, observamos que a receita vem acumulando uma baixa de 2,2% de R$ 377,736,000 para R$ 369,561,000, e o lucro baixa de 42,7% de R$ 93,563,000 para R$ 53,650,000, então aqui a margem 24,8% para 14,5%, então atenção aqui, né, e os últimos 12 meses aqui também, comparando com o ano completo, 2023, observamos que a receita vem acumulando baixa de 1,6%, de R$ 511,993,000 para R$ 503,819,000, e o lucro de R$ 124,606,000 para R$ 84,693,000, a margem 24,3% para R$ 16,8%, então tudo certo aí, né, números interessantes, mas observar o petróleo, né, demanda aí na China, que os números aqui estão realmente mostrando aí a queda aqui na receita, não somente da Petrobras, mas o setor aí em geral, né, números interessantes, um PN aqui está ok, 5,47%, então vamos ver aí como é que o mercado vai reagir em relação a tudo isso e aos dividendos aí, que já foram anunciados também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.